E o Taubaté Shopping oferece as melhores opções de compra da cidade e com atendimento online, para você poder comprar nas suas lojas preferidas e sem sair de casa. Fique agora com as ofertas da semana. E o Vale Shopping está aqui na ótica Chili Beans, atenção para essas promoções imperdíveis. Comprou duas peças? A segunda, de menor valor, sai com 50% de desconto. Tem também a promoção lente em dobro. Comprou um par de lentes? Ganha o segundo par. E atenção, atendimento aqui no Shopping de Taubaté e também a domicílio. Anota aí o telefone, é o 996191391. Anota aí o endereço da Chili Beans, fica aqui no Taubaté Shopping, loja 64. Chili Beans, há quanto tempo você não muda de cara? Vale Shopping aqui do Taubaté Shopping na Gigabytes. E olha só, tem promoção para quem vier no Drive Tour, não é mesmo Robson? Isso mesmo, quem vier e adquirir seu produto no Drive Tour, estamos com excelentes descontos para você. Estamos trabalhando de segunda a sábado, lembrando que de segunda a sexta o atendimento é da meio-dia às 18 horas e sábado é das 10 às 16 horas. Então confere para mim qual que é o telefone do delivery? O delivery do Gigabytes é da dd12981776965. E confere também o endereço, Robson. O endereço estamos localizados no Taubaté Shopping que eu acho que é 29. Gigabytes. E a nova coleção outono e inverno já chegou aqui na Eric Store de Taubaté, confere só. São shortinhos, tem também camisetas, bermudas, vestidinhos e muito mais. E além de tudo, tem promoção, confere só. Combo com três blusas feminina por apenas 99,99 e tem também camiseta com elastano, modelagem slim feminina, uma peça por 49,99 e três peças ou mais por 39,99 cada peça. Anota aí o Instagram, Eric Taubaté Shopping e o endereço é da também da Charles Schneider, aqui no Taubaté Shopping, loja 154155. Tá esperando o que? Eric Store! Quer saber mais? Então entre em contato pelo WhatsApp e receba a lista das lojas do delivery e também do drive-thru. Taubaté Shopping, no coração da cidade!